Fala galera, beleza? Seifa aqui e esse é o nono episódio de Alan Wake, vambora! Certo, a última vez escorreu pra caramba das sombras A ver se tem alguma coisinha por aqui né, como de costume galera Cafézão aqui É isso, acho que era só o café ali mesmo, vamos entrar aqui O maluco tá fazendo cara O famoso escritor Alan Wake Just walked in, folks I'm gonna see if I can talk him into an interview Ok, tá, desculpa Certo, o que está fazendo amigo? Ah, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake No, come on now, you brad You got away from me Don't hurt Whoa, whoa, whoa Everyone calm down Put the gun down We're all furniture, right? Cool your jets nightingale We got them Shit God, that's better too What the hell's the matter with you? There's a civilian in there Ah Pô, Alan, é impressionante como você consegue ficar mais lento agora. Ah, agora vamos ter que correr dos caras de novo. Seria bom se ele pudesse apagar o lanterno, né? Vejo as sombras aparecem de novo. Alá, valeu? Pô, por que ganas bala aqui não tá indo? Não dá pra ter uma chave ficando no chão? Isso é uma boa, hein. Tá, vamos embora. A gente tem um revólver agora. Caraca, eu desviei. Nem vi como, mano. Bora, Alan, caralho. Uh, tomei. Não houve uma razão sensível para a companhia de trabalho para estar aqui. Foi quase como se fossem deixados para alguém como eu usar. E aí Seria bom se eu pudesse mexer aquilo ali. Paga não, hein. Oh, shit. Tchau, tchau. 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 aqui. Olha a minha cabeça. Ah, estranho que do nada brotam uns malucos, velho. Caraca, o jogo está dando bastante coisa para a gente, velho. Começar a economizar essas balinhas aqui. Ih, rapaz, telefone aqui em uma hora dessas. Meu Deus, ela está com medo. O que vamos fazer ela? Por favor, me ajuda. Eu vejo você, Alan, e não é você. Alas, eu estou aqui. Você está aqui, Alan. Você está aqui, Alan. Isso tudo irá para a morte. Você precisa ser cuidado. Coopera. Vamos ajudar. A conexão foi terrível, mas isso não foi a única coisa que não tinha certo com a chamada. Ela soou errado de alguma forma. Mas ela me chamou. Tem alguma coisa para cá, eu acho. Alguma coisa tem para cá. Não é possível deixar essa área aberta. Ah, já sei que deve ter. Deve ter um flare gun aqui. Ou um cara, né? Putaço. O próprio. O próprio. Três players. Mano, o jogo está dando muita bala, velho. Isso é um bom e um monstro da caceta. Eu sou o pessoal do jogador. não, né? Opa Bora que o capiroto tenha rustido Vamos Alan, você aguenta? Eu posso ver uma camiseta em frente E uma caixa de algum tipo no lado oposto Eu esperava que eu pudesse encontrar um carro de lá Tem uns autos muito loucos Onde vai cair? Acertou Meu Deus O que eu disse? A escuridão que estava me procurando Estava crescendo mais forte E foi para que eu venha todos os momentos Pula Opa 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 Pega o diarinho e mete o pé. Pelo amor de deus, corre! A sombra com capiroto atrás de nós Vem a vida em seus livros. Ninguém está seguro em uma boa história de horror, certamente não o protagonista. Isso é o que faz eles divertidos. Isso foi tudo mas, a escuridão poderia possuir qualquer coisa. Eu estava ficando mais perto. Ué, como é que eu troco? Eu estou segurando o E? Ah, agora foi. Tá, o que tudo indica é que essa aqui é mais forte. Tá, tem que sair daqui. Tá, para cá. Pegar o cafezal ali primeiro. Nossa, eu tenho um flare, mano. Imagina se essa merda explodem, mano. Tá, de bala eu estou de boa. Ah, shit. Caraca, ela morreu. Acabou. Algo se movimentou ali que eu vi. Meu deus, entrar aqui não é um bom sinal. Já puxa a doze. Não morre, porra. Mano. Mano. Cara, é imorrivel, velho. Ok. Tem algum mendigo dormindo por aqui, velho. Tá, só tem mais flare porque vai ter mais bichos aqui por frente. A bala de doze, ele tem um baterer. Queria que não tenha mais nada aqui. Tem que achar um veículo e meter o pé desse lugar. Pega um suplizão aqui. ai não peguei abaixo de 12 ai 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 está muito bonito o que a gente faz agora? eu corri Caramba, possuir o trator é muito sacanagem Eu vou morrer e para de cagar sozinho aí não dá nossa senhora controlar a porra do trator Jesus e os bichinhos me acerta de um jeito é muito inacreditavel mesmo se desviando impressionante essa embalada é doce tá vamos ligar uma parada aqui pegar mais bateria será que dá para subir aqui? seria uma boinha ficar campeão lá em cima vai ser muito cruzão checkpoint a gente mexe não dá para entrar aqui as coisas se movendo já bate até um cagaço já morro está muito quieto é esse carro aqui mesmo eu nunca tinha sido tão feliz de ver o sol acerto eu tive algumas horas para chegar ao minuto de coelho que belo um belo lugar Bem galera, eu vou encerrando essa parte por aqui Fiquem bem E até o próximo vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo